Porque no Vale do Mucuri, em Malacacheta, uma ação conjunta das polícias cumpriu ordem de busca e apreensão na casa de um alvo monitorado. E você vai falar sobre isso, por favor, amigo. Muito bem, Nicomédo. Nós falamos há algumas semanas aqui a respeito da Operação Abigeato, que é uma operação, que é o nome moderno, né, para aquela tradicional ação de furto, roubo de gado, desvio de animais em algumas propriedades rurais. Um fazendeiro observou que alguns animais da propriedade dele haviam desaparecido e aí anunciou à polícia, foram feitas algumas investigações, foram identificados os animais em um outro local e aí eles foram apreendidos. E as investigações continuaram para se certificar quem são os responsáveis pelo desvio desses animais de raça. São animais de alto valor genético, alto padrão de custo. Então, como que esses animais saíram? Será que alguém esqueceu o ferrolho da porteira, do corral aberto? Não é assim, não é bem por aí. Então, as investigações culminaram e, na manhã de hoje, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar cumpriu ordem judicial de busca e apreensão na casa de um suspeito para que fossem apreendidas provas do possível envolvimento dessa pessoa. O curioso, Nicomedes, é que no momento do cumprimento da ordem judicial, um item importante dessa busca era o celular, o celular do cidadão. E segundo informações iniciais, porque essa operação ainda não está fechada, a segunda fase da operação abjeada ainda não está concretizada, nós estamos aguardando o pronunciamento das autoridades. O suspeito tentou iludir os policiais com um outro telefone, até que eles, mas só que eles estavam bem preparados, conseguiram confirmar qual aparelho eles queriam que fosse localizado, foram apreendidos e mais um item, tentar iludir a polícia durante o cumprimento de uma ordem legal. Nicomedes não pode. Isso vai ser avaliado, vai pesar na avaliação das autoridades, e principalmente do juízo, ao avaliar todas essas investigações. É mais uma fase da operação abjeada, e a qualquer momento nós podemos trazer novas informações, mas o importante é que a polícia está atenta a essa questão. Aqueles crimes, Nicomedes, que a gente pensava que já tinha desaparecido, né? Fulto, roubo de gado, mas em Malacaxeta a polícia está atenta, Nicomedes? É, atenta e você também, nossa equipe, você, Vitor Cui, qualquer novidade, chama a gente aqui. Obrigado, viu, Vantoni?